Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu quero falar com as mulheres que são trancadas, mulheres que têm intestino preso, mulheres que têm constipação intestinal, mulheres que têm dificuldade para ir aos pés, mulheres que têm dificuldade para defecar ou evacuar. Eu citei vários termos, porque dependendo do local do nosso país, que é muito grande, nosso país é um país continental, às vezes tem dificuldade de entender esses termos regionais. Então, para me referir para aquelas pessoas que têm dificuldade para defecar. E por que eu falei mulheres? Por que eu não falei homens? Porque mulheres são muito mais constipadas que homens. Cada mil mulheres constipadas, trancadas, existe um homem constipado. Nós temos um vídeo específico sobre constipação intestinal, o intestino preso, que eu explico o porquê dessa discrepância entre mulheres e homens. E neste vídeo eu quero falar sobre um hábito de fazer a limpeza do intestino ou defecar com a duchinha, com a duchinha de tomar banho, ou até mesmo com a duchinha higiênica que muitas pessoas estão instalando. Do lado do vaso sanitário, que é algo muito bom para fazer o higiene anal, mas eu quero falar em relação ao hábito que talvez muitas pessoas vão se surpreender com este vídeo, mas eu quero lhe dizer que é algo extremamente comum. Algo íntimo, que muitas mulheres não contam para o seu esposo que faz. Muitas dizem para mim, doutor, eu nunca falei para o meu esposo que eu faço isso. É algo que não compartilham com as suas amigas, com as suas parentes. Acabam falando com o coloproctologista depois de muito tempo, quando tem, talvez, vamos dizer, entre aspas, coragem de falar com o coloproctologista, que na verdade deveria vir... A primeira pessoa para vir falar sobre essa ação seria com um especialista da parte do intestino direto. Mas eu quero fazer um adendo. Existem muitas mulheres que têm algo chamado bloqueio defecatório ou evacuação interrompida. Tem um vídeo que eu falo sobre isso aqui no nosso canal do YouTube, assista lá, que é aquelas pessoas que têm a sensação de que têm vontade de defecar, mas quando chega no reto para sair, tem dificuldade de expelir as fezes. Até dizem assim, doutor, eu noto que fica trancado tudo na saída. Chega ali na parte final do intestino, do reto, e eu não consigo expelir. Isso são pessoas que têm bloqueio defecatório. É algo muito comum, que até eu sempre diferencio pessoas que são constipadas por problema de movimento do intestino, que é chamado de inércia colônica, ou o problema do bloqueio defecatório, que o problema é na saída. Até o movimento é bom, só que o problema é na saída, tem problemas ali, que chama-se bloqueio defecatório, que pode ser uma série de coisas. É sigmoidocélico, que é o sigmoide caído, retocélico, que é o reto que está com uma hernia em direção à parede vaginal, tem descenso de todo o assoalho pélvico, tem insucepção retonal, que é o reto que desce, faz como se fosse uma rolha na saída. Uma série de coisas que o teu especialista, na hora da consulta, já vai conseguir detectar isso ou às vezes pedir algum exame para poder tirar essas dúvidas. Mas vamos lá falar em relação à dúvida. Talvez você se surpreenda, como eu falei, mas vou explicar aqui. Eu escuto, não é dia sim, dia não, todos os dias. Mulheres que dizem para mim, doutor, sabe como é que eu faço para defecar? Eu introduzo no ânus a duchinha higiênica ou a duchinha, a mangueirinha do banheiro e eu coloco lá e eu ligo a água. E eu encho o meu reto de água. Só assim me dá uma vontade para defecar. É como se eu tivesse uma lavagem intestinal para eu poder defecar. Tem umas que fazem isso diariamente, outras fazem duas vezes por semana, outras fazem três vezes por semana. E todas me fazem a mesma pergunta. Será certo? Eu estou prejudicando o meu intestino ou a minha saúde com este hábito? Ou eu posso continuar fazendo isso? Primeira resposta de início. Pare imediatamente com este hábito depois que você assistir este vídeo. Isso é algo péssimo por vários motivos. Quando você introduz a duchinha ou a mangueirinha no seu reto e no ânus e você liga a água, você nunca sabe qual a quantidade correta de líquido que você está colocando para dentro. E muitas pessoas colocam uma quantidade muito agressiva, uma grande quantidade de água para dentro. E o que faz com isso aqui? Faz com que o teu reto se dilate. Chama-se mega reto. E perca a sua... Aumente a sua complacência. O que é complacência? É aumentar a capacidade de receber resíduo de fezes. Porque você está dilatando o seu reto com este hábito. E na verdade você nunca mais conseguirá defecar sem esse hábito. Tem pessoas que têm o hábito regular de fazer isso aí. Pare imediatamente com este hábito. Mas doutor, eu não consigo defecar de outra maneira. Procure o seu coloproctologista. Tem muitas pessoas que têm bloqueio defecatório, que tem como fazer uma cirurgia de correção e você vai se livrar de hábitos semelhantes a esse. Outras pessoas têm algum tipo de tratamento que a gente pode fazer específico. Outras têm umas fisioterapias da parte da região pélvica para aumentar a força dessa musculatura, para ajudar a expelir as fezes. Porém, esse hábito da duchinha é algo totalmente prejudicial. Repetindo, vai dilatar o teu reto. Mega reto. Vai aumentar a complacência. Vai chegar a fezes, vai entrar, vai entrar, vai entrar, vai entrar. Vai ficar como se fosse uma dispensa de fezes. E o seu reto vai ficar sem força para se esvaziar por causa dessa dilatação da musculatura que você causou com este hábito. E mais uma vez, você não conseguirá defecar sem fazer essa técnica que você criou, aprendeu, leu em algum local, ouviu alguém falar que fazia, certo? E eu lhe digo mais. Tem pessoas que chegam num grau tão grande de dilatação do reto que é apenas com uma cirurgia um pouco extensa chamada cirurgia de abaixamento intestinal que tem que mexer em barriga, tem que mexer na parte do reto, uma cirurgia delicada que você tem que descer o intestino e fazer uma emenda, uma anastomose bem na parte final do reto inferior ou num canal anal para poder fazer com que essa parte que dilatou fique como se fosse inutilizada. porque ela não tem mais efeito, ela não tem mais elasticidade. Bloqueio defecatório tem que tratar com um especialista e um alerta. Nunca iniba o seu reflexo defecatório. Você deu vontade de defecar, você pode estar no seu trabalho, você pode estar viajando, você pode estar na casa de algum amigo, você peça licença e vai defecar. Essa sensação de dar vontade, você trancar, isso chama-se inibir reflexo defecatório. Isso é uma das causas que ajuda a causar as pessoas que são constipadas por bloqueio defecatório. E você puder me ajudar, compartilhe esse vídeo. Esse é um vídeo íntimo, mas você falando isso, você vai salvar muitas mulheres de se livrar de uma cirurgia extensa e pessoas que estão inutilizando o seu reto com esse hábito de encher de água para dentro do reto de uma forma desordenada, descontrolada e não tem nem noção do que estão causando a musculatura desse órgão que é muito importante, que é a parte final do intestino chamado reto. Eu te convido a se inscrever no nosso canal, clica aí em desinscrever-se, logo vai aparecer um sininho, você clica aí para você receber os avisos que nós estamos publicando vídeos novos. Se você quiser também nos ajudar para divulgar assuntos pertinentes, copie esse vídeo, diz assim, compartilhar, você pode compartilhar em grupos de WhatsApp, você estará fazendo um bem. Como eu sempre digo, nós não vendemos nada aqui nesse nosso canal, nós não vendemos produtos, remédios, absolutamente nada. O nosso único objetivo é informação sobre assuntos que são poucos falados nas redes sociais ou assuntos que são falados de forma equivocada por pessoas que não têm perícia para estar aqui falando. Eu agradeço a tua atenção e até o próximo vídeo.